A operação contou com o apoio da DIC, Divisão de Investigações Criminais e da Polícia Rodoviária Federal. Os policiais já vinham investigando o fato há algum tempo, quando souberam informações de que o Ford Ka, Placas de São José, vinha no sentido sul-norte na BR-101. Na ocorrência, quatro pessoas foram presas em flagrante. Duas mulheres de 22 e 29 anos, um homem e um menor. Todos os detidos já têm passagem pela polícia. A jovem de 22 anos tem passagem por tráfico de drogas em Jaguaruna. E o menor é suspeito também por tráfico de drogas, inclusive por um homicídio. Todos são de tubarão. A gente já vem desenvolvendo algumas atividades investigativas sobre o tráfico de drogas, especificadamente em dois pontos. Essas informações acabaram nos levando ao conhecimento da forma como esse pessoal agia e hoje eles foram presos, vindo com droga do sul. Ainda na operação, foi pego 200 gramas de crack, que segundo o delegado responsável, daria em média 1.500 pedras de crack, que renderia mais de 6 mil reais. A suspeita é que as drogas seriam distribuídas em algumas bocas de fumo em Tubarão. Eu penso que mais que 10 pedras de crack apreendidas é um dano muito significativo em razão da potencialidade de dependência que ele causa. Estudos mostram que uma ou duas pedras já são suficientes para causar uma dependência química. Tu imagina uma quantidade de 200 gramas de crack, que ela fracionada renderia em torno de 1.500 pedras. Nós teríamos aí praticamente mais 1.500 dependentes químicos de crack em Tubarão se essa droga não fosse recolhida antes da distribuição. Os quatro foram enquadrados por tráfico de drogas, associação ao tráfico de drogas e os adultos ainda responderão pelo crime de corrupção de menor. O menor possivelmente vai ser internado provisoriamente pelo prazo de 45 dias para dar tempo do procedimento ser julgado perante ao juiz específico. O homem e as duas mulheres foram encaminhados para o presídio regional e seguem a disposição da justiça.